Os chapéus de palha ficaram mundialmente conhecidos como uma das tripulações Yonkou mais forte de todos os mais, principalmente pelo fato de terem vencido os principais membros dos piratas feras no combate mano a mano. Só que por trás de toda essa força iminente que cada chapéu de palha possui, existem inúmeras fraquezas que eles guardam dentro deles. E caso seus inimigos consigam utilizar esses pontos fracos que eles possuem, certamente os chapéus de palha estarão em uma situação nada agradável. E é por isso mesmo que nesse vídeo eu reuni todas as fraquezas e pontos fracos que cada chapéu de palha possui. E sim, por mais louco que pareça, até mesmo o Zoro, o maior solador do mundo, possui suas fraquezas. Mas enfim, a gente vai iniciar com a nossa pequena rena, Tony Tony Chopper. O Chopper nunca foi lá grande exemplo de força, mas a sua principal fraqueza não está relacionada a sua falta de força. Até porque ele tem feitos bem notórios em combate, como por exemplo vencer um agente da CP9 e também de manter uma luta contra o Quinn. Ou seja, apesar do Chopper não ser lá o cara mais forte do bando, a gente não pode dizer que a falta de força é um ponto negativo dele. Pois o próprio já provou ser muito útil dentro das suas próprias capacidades. Portanto, seu principal ponto fraco está mais ligado à parte psicológica. Isso nunca foi bem abordado no anime ou no mangá. Mas se você notar em diversos momentos da obra, o pequeno Chopper tem diversos problemas emocionais que acabam sendo um empencilho na sua vida. Por isso, a nossa querida rena nunca consegue lidar bem com os acontecimentos negativos em sua vida. E sua primeira atitude após esses eventos é começar a se lamentar ou agir com base nas suas emoções, após passar por momentos difíceis. Um exemplo disso foi após a morte do Dr. Hiro Luke. Assim que soube da notícia, o Chopper foi tomado pelas suas emoções e tentou ir atrás de vingança, mesmo sabendo que não teria a mínima chance de vencer. Outro momento que demonstra essa instabilidade do Chopper em momentos desesperadores foi durante o Dave Back Fight, que foi aquela disputa entre os piratas Foxy e os chapéus de palha. Onde nessa disputa, aquele que perdesse teria que mandar um de seus tripulantes para o navio pirata inimigo. E foi exatamente isso que aconteceu, quando os chapéus de palha perderam um de seus desafios e tiveram que mandar o Chopper para a tripulação do Foxy. E automaticamente, o pequeno Chopper não conseguiu se controlar e começou a chorar desesperadamente. Outro momento que demonstra muito bem esse desequilíbrio do Chopper foi na Guerra do País de Wan. Assim que Kaido confirmou a suposta morte de Luffy, o Chopper foi o primeiro a se desesperar e perder a fé que poderiam vencer aquela criatura terrível. E diferente de Chopper, todos os outros tripulantes do bando se mantiveram estáveis, pois sabiam que o Luffy não morreria tão cedo assim. Portanto, esse descontrole emocional acaba sendo um ponto bem negativo para o Chopper, podendo até mesmo fazer ele perder batalhas de extrema importância. Nami, desde o início do anime, ficou bem nítido para a gente que a principal função da Nami no bando era guiar e navegar o Goymery. Porque diferente da maioria dos integrantes do Chapéu de Palha, a Nami nunca demonstrou alguma proeza física que pudesse fazer dela alguém com força física notável. Acho que ela só consegue ser forte mesmo quanto é para bater no Luffy. Aí sim ela vira o bicho. Então por não ter grandes habilidades físicas, isso acaba se tornando o seu maior ponto fraco. Pois se ela tiver que defender do combate mano a mano, pode ter certeza que a Nami vai passar muito mal. Essa sua fraqueza estava tão nítida na obra que o Oda teve que encontrar uma forma de dar um upgrade em sua força para que ela se tornasse útil no bando e pudesse ajudar nos combates. E foi pensando nisso que o Soap deu o seu brinquedo de fazer bolinhas para que ela tentasse usá-lo em combate. E de uma forma bem inteligente, a Nami conseguiu suprir a sua maior fraqueza usando o brinquedo de o Soap para transformá-lo em uma espécie de bastão climático. Com esse bastão, a Nami consegue eletrificar os seus inimigos usando as variações desse bastão. No entanto, apesar dela conseguir ser muito útil em combate graças a esse bastão, a Nami infelizmente ainda demonstra pontos negativos devido a sua falta de atributos físicos. Um exemplo disso foi durante a sua batalha contra a Tobiropo Uchi, que a todo instante demonstrou uma superioridade para cima da navegadora. Sendo que durante todo o confronto entre ambas, a Nami sempre esteve fugindo para evitar um confronto contra a Uchi, que demonstrou ser muito mais forte do que ela. O Soap Assim como Nami e Chopper, o Soap também não é lá outro grande exemplo de força física. Pois sempre que necessitou usar a força bruta, ele sempre deixou a desejar. Porém, isso não é a sua maior fraqueza. Afinal, já que estamos falando de um franco atirador, é óbvio que ele não necessita tanto de punhos rígidos. Mas como vocês já sabem, a sua principal fraqueza está no seu pessimismo extremo, que acaba fazendo com que ele seja medroso, covarde e não tenha um pingo de coragem, interferindo diretamente nas suas batalhas. Para você ter uma noção, o pessimismo desse cara é tão grande que supera até mesmo os poderes da fruta, que traz pessimismo para os seus adversários. Onde no arco de Thriller Bark, Perona estava usando a sua fruta do fantasma para deixar os seus inimigos com um pessimismo inabalável. E olha que essa fruta é tão forte que até mesmo o próprio Zoro se sujeitou aos poderes dela. Mas em contrapartida, o Soap demonstrou ser imune a essa habilidade do pessimismo. Pois ele por si só já é pessimista o suficiente. Deu para notar o quão longe vai o medo desse cara? E essa falta de coragem que ele tem atrapalha muito em suas batalhas. Até porque, como que um pirata poderia se tornar um bravo guerreiro sendo tão covarde assim? Só que no momento, em Enes Lobby, o Soap conseguiu superar todo esse medo ao ativar o modo Sokeking. Um alter ego utilizado por Soap, em que ele muda sua vestimenta e se torna um grande atirador destemido e corajoso. A coragem e imponência dele nesse modo é tão grande que ele atiçou fogo na bandeira do governo sem ao menos reclamar. E olha que essa atitude é só para quem tem coragem mesmo. Afinal, não é todo mundo que tem peito para chamar a maior organização do mundo para a guerra. Portanto, acho que Sokeking veio para nos mostrar o quanto o Soap perde por ter uma personalidade pessimista e medrosa. Brook, esse aí é um caso à parte. Pois se ele venceu a própria morte, como que esse cara teria alguma fraqueza? No entanto, Brook tem alguns pontos negativos que valem a pena ser ressaltados. Por ser o usuário da fruta da ressurreição, Brook se torna quase que imortal. Pois todas as vezes que seu corpo físico falecer, a sua alma consegue voltar ao seu corpo, ou os restos mortais, para que ele volte à vida. No entanto, já que esses poderes vêm por meio de uma Akuma no Mi, é óbvio que ele tem suas fraquezas padrões dos usuários de Akuma no Mi. Pois caso Brook venha a cair na solidão do mar profundo, ele não teria salvação nem mesmo com a sua fruta da ressurreição. Pois mesmo que ele morra afogado, Brook não poderia sair do mar após ser ressuscitado por sua fruta. Pois mesmo que ele ficasse morrendo e ressuscitando consecutivamente, Brook ainda ficaria o resto da vida com um corpo imóvel debaixo d'água. Pois por ser um usuário de Akuma no Mi, ele não conseguiria se mover na água, mesmo após ser ressuscitado. Outro ponto fraco a respeito da sua fruta da ressurreição, é que ele não consegue restaurar todo o seu corpo após a morte. Porque quando Brook morreu pela primeira vez, a sua alma demorou um certo tempo até encontrar o seu cadáver. E quando o encontrou, o seu corpo já havia entrado em decomposição. E o ponto ruim disso é que apesar da fruta lhe conceder uma nova vida, ele não consegue restaurar os seus músculos, órgãos e tecidos. Sendo assim, a única coisa que resta para o Brook é juntar seus restos mortais para servir como uma carcaça para sua alma. Frank O Frank é um ciborgue com capacidades destrutivas que se destacam de todos os personagens da obra. Por conta disso, é até difícil de encontrar algum ponto fraco a seu respeito. Afinal, ele é o Super Frank, mas ainda assim existem algumas coisas que a gente pode se basear para imaginar quais são as suas fraquezas. Primeiro, ele pode ser facilmente neutralizado por um usuário de Jikidiki no Mi, a fruta do magnetismo, que dá ao seu usuário a capacidade de manipular e controlar o metal com livre e espontânea liberdade. E já que Frank é um ciborgue possuindo diversas partes robóticas, é óbvio que o usuário dessa fruta poderia amassá-lo facilmente, como se fosse uma latinha. E outra fraqueza que ele pode ter é por meio de descargas elétricas, visto que seu corpo é composto por inúmeras armas que necessitam de baterias e conduções elétricas. É provável que o Frank sofra um curto-circuito, caso seja atacado por uma rajada intensa de trovões semelhantes ao que o Enel usa. Só que a gente não pode afirmar isso com exatidão, já que até o momento não vemos essa interação acontecer com o Frank. Portanto, a gente não sabe se seu curto-circuito entraria em colapso, ou se ele até poderia ser recarregado após sofrer uma rajada de raios. Mas enfim, como até aí embaixo, o que você acha que aconteceria caso o Frank fosse atingido por um ataque potente do anel? Nico Robin A Robin sempre foi conhecida como uma mulher imponente e poderosa. No entanto, por trás de toda essa sua serenidade e imponência, a Robin guarda uma fraqueza bem notória, que é a sua falta de força física. Eu pergunto a vocês, em algum momento a Robin deu um soco em alguém? Pois é, isso mostra que ela é totalmente dependente da sua Hana Hana no Mi, porque desde cedo, ela nunca sequer teve o mínimo de treinamento para combates físicos. Tanto é que nunca vimos ela em uma luta sem usar os poderes da sua Akuma no Mi, mas por sorte os poderes da sua fruta lhe concedem habilidades tão eficazes que ela consegue lutar contra personagens poderosos, sem nem ao menos perder os braços. Mas uma coisa é fato, caso ela perca os poderes da sua Akuma no Mi de alguma forma, a gente pode ter certeza que a Robin não seria tão relevante em um combate, até porque ela é totalmente dependente das técnicas da sua fruta. Jinbe O Cavaleiro do Mar sempre demonstrou ser um monstro tanto fisicamente quanto mentalmente, porque durante o arco de Whole Cake, Jinbe demonstrou uma estabilidade psicológica tão grande, que conseguiu ser imune aos poderes da fruta da alma da Big Mom. Nessa ocasião, a Vera Yonkou queria tomar a alma do Tritão por meio do medo que ele poderia ter perante a presença dela. Só que para sua surpresa, Jinbe não esboçou nenhuma reação de temor, pois já que ele estava determinado a subir a bordo do navio do futuro Rei dos Piratas, ele não deveria sentir medo por estar diante de uma mera Imperatriz Pirata. Ou seja, deu para ver que o cara possui uma mente intacta sendo calmo, frio e calculista. Porém, já que ele é um Homem-Peixe, Jinbe possui uma fraqueza que traz pontos negativos durante a sua batalha. Pois já que seu habitat natural é o mar, as habilidades de Jinbe só podem ser utilizadas em 100% caso ele esteja debaixo d'água. Porque dessa forma, ele consegue extrair uma velocidade absurda a partir de seu corpo. Então, quando ele luta na superfície, o Jinbe perde toda essa velocidade e acaba não sendo tão forte quanto seria debaixo d'água. Sanji. Sanji também tem diversas capacidades em batalha, que tornam um Homem com uma cabeça avaliada em 1 bilhão de BRs. Só que mesmo tendo uma força estarecedora capaz de derrotar até mesmo o comandante de Yonkou, o Sanji possui um ponto fraco que acaba se tornando um empensilho em sua vida. Que no caso, é o seu desejo incontrolável por mulheres. Se bobear, o coitado do Sanji pode até mesmo morrer por hemorragia nasal após presenciar uma mulher bonita. E logicamente, já que ele não consegue se controlar perto de uma mulher, é claro que ele se recusa a lutar contra elas, mesmo que elas ofereçam algum tipo de perigo a ele. Fora que durante os combates, ele acaba se limitando muito devido a esse ponto fraco. Um exemplo disso foi na sua luta contra Bon Clay, num arco de alabasta. Onde o Sanji não conseguiu usar toda a sua força devido aos poderes da fruta da transformação de Bon Clay. Que durante a batalha, estava tomando a forma da Nami, para que o Sanji não conseguisse atacá-lo. Zoro Apesar de ser o provável futuro melhor espadachim do mundo, o Zoro possui um ponto fraco que se destaca dos demais. O seu senso de direção. E diversas vezes, o Zoro conseguiu se perder devido ao seu péssimo senso de direção. O que acaba fazendo ele entrar em lugares, sem nem mesmo perceber. O pior é que o cara consegue se perder mesmo se alguém estiver guiando ele. Ou seja, o Zoro realmente vive no mundo da lua. Já uma das suas principais dificuldades em batalhas demonstradas até hoje, são os inimigos que possuem um corpo tão rígido que nem mesmo o próprio Zoro consegue cortar. Tem dois exemplos bem claros disso. O primeiro é em sua batalha contra a Dasbonis. Onde o Zoro foi quase morto por não conseguir cortar a pele de aço de seu adversário. O outro exemplo disso foi na sua batalha contra o Kaido. Em que o espadachim não conseguiu vencer o seu oponente devido a sua pele extremamente rígida. Que nem mesmo uma das suas lâminas infundidas com o haki do rei avançado conseguiram vencer a fera. No entanto, não acho que isso seja o suficiente para fazer disso um ponto fraco. Já que em uma batalha real, você sempre vai encontrar alguém mais forte que você. O Zoro possui um certo excesso de confiança nas suas habilidades com espada. É certo que ele é um espadachim, mas como lutador isso sem dúvida se torna um problema. Já que todas as suas técnicas são voltadas para o manejo de lâminas. E com a ausência delas, o Zoro pode ter dificuldade de enfrentar um adversário poderoso. Que por acaso consiga roubar ou quebrar as suas espadas. Luffy Por ter um corpo de borracho, o Luffy se torna quase imune à dor. Porém, existem duas coisas que fazem ele sofrer danos. Que no caso são ataques infundidos com o haki do rei e cortes executados por lâminas. Já outro ponto fraco que vem se tornando cada vez mais notável na vida do nosso pirata que estica. É a sua expectativa de vida, que está totalmente na corda bamba. Primeiro, que por usar o Gear Second, o Luffy acaba exigindo tanto de seu corpo que a sua expectativa de vida já diminui automaticamente. Até porque essa transformação faz o coração do Luffy bater em um ritmo tão grande que a gente pode assimilar essa forma como uma espécie de anabolizante ou bomba para o corpo dele. Também no arco da guerra de Maniford, o Luffy tomou os hormônios de Ivankov duas vezes. Sendo que o próprio afirmou que isso faria a expectativa de vida do chapéu de palha diminuir ainda mais. E o pior é que mais recentemente, o Luffy despertou uma forma nova. Uma transformação que exige tanto de Luffy, que em um certo momento nós vimos que a sua face chegou a ganhar aspectos de um idoso devido ao seu corpo não estar suportando tal poder. Então, infelizmente, o nosso pirata favorito possui esse ponto fraco, que está fazendo com que seus dias sejam contados a cada dia que passa. E certamente, em algum momento, todos esses danos que o Luffy está impondo ao seu corpo serão cobrados. E ao que tudo indica, os efeitos colaterais chegarão em uma batalha de suma importância. Será que teríamos isso num futuro combate contra o Barba Negra? Ou quem sabe, contra o próprio governo? Mas enfim, agora é o momento de você mostrar que é um verdadeiro fã de One Piece. Então, se você realmente é fã dessa obra magnífica de Eiichiro Oda, se inscreva no canal e deixe o like. Porque assim, eu entendo que vocês curtem os vídeos do Pirata que Estica. E se o feedback de vocês for bem legal, eu vou trazer mais vídeos de One Piece, com uma consistência cada vez maior. Então, o que que tu faz? Deixa o like e se inscreve no canal. Que assim, eu vou trazer mais vídeos de One Piece aqui pro canal. Fechou? Valeu por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau.